Ainda está internado no Hospital Cesar Leite e fora de risco de morte o vereador de Manhuaçu, Antônio Carlos Dutra, do PSB, que ficou ferido depois que o carro que ele conduzia saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira. O acidente aconteceu na BR-116, no distrito de São Pedro do Havaí. Também conhecido como Antônio da Margarida, o parlamentar é irmão da prefeita Maria Imaculada Dutra. A vítima estava sozinha no veículo e, após o acidente, se queixava de dores abdominais, além de uma luxação no braço esquerdo e suspeita de fratura em uma das costelas.